O governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, já redistribuiu para a Gerência Regional de Saúde da Zona da Mata, no município de Rolim de Moura, 74.129 doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde para a imunização dos grupos prioritários dos municípios da região. Os imunizantes recebidos são armazenados na Câmara Fria e as prefeituras têm a responsabilidade de retirar e vacinar os grupos prioritários seguindo o Plano Nacional de Imunização. Segundo o vice-governador José Jodã, o governo tem trabalhado para que as doses dos imunizantes cheguem o mais rápido possível nos municípios. Foi disponibilizado o site Portal Covid-19, onde o cidadão pode buscar as informações das ações realizadas pelo governo no combate à Covid-19 e tirar as suas dúvidas. Na Zona da Mata, a distribuição ficou da seguinte forma. Rolim de Moura 22.108 Santa Luzia do Oeste 4.814 São Miguel do Guaporé 8.709 Seringueiras 5.068 doses de vacinas São Miguel do Guaporé 8.709 8.709 8.709